Está entrando no ar o programa evangélico A Palavra Original. Uma boa noite a todos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o irmão Jason, mais uma vez, para vos falar. É muita satisfação nossa, é um prazer imenso, poder ter a oportunidade de declarar a nossa satisfação de ter Jesus Cristo. Em nossas vidas. Assim sendo, eu quero que vocês abram suas bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Nós vamos ler do versículo 16 até o 27. Queremos saudar nossos irmãos que sempre nos ouvem. Na Surini, Ramal dos Cocos. E nas cidades mais longe, Pédicilândia, Uruará, Vitória do Xingu. Também daqui de Altamira. E há aqueles também que nos ouvem através do aplicativo. Em Macapá, Tailândia, tantos lugares. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. E todos serão recompensados por ouvir o que Deus tem a dizer. Amém? João, capítulo 14, a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisteis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vula dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Ora, nós estávamos estudando a mensagem pregada pelo nosso profeta, intitulada Para que foi dado o Espírito Santo. Agora, se você prestar atenção, onde nós começamos a ler No versículo 17, aliás, nós começamos no 16 Quando Jesus disse que deixaria um outro Consolador No versículo 17, ele diz assim O Espírito de verdade Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece O Espírito de verdade Vamos ao 26 Nove versículos depois Mas aquele Consolador Ou seja, o mesmo Espírito de verdade O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Interessante isso aqui Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito É interessante que o Espírito de verdade Jesus fala Que é o Espírito Santo Ora Você consegue juntar isso Irmão ouvinte Se você tem o Espírito Santo Você tem o Espírito de verdade Que Espírito de verdade? Você pode De qualquer forma que você pensar Você De qualquer forma Que você quiser entender Ah, o Espírito de verdade É porque ele é um Espírito verdadeiro? Sim Ele é um Espírito verdadeiro O Espírito de verdade Porque ele é O inverso de um Espírito de mentira? Sim Também Ele é o inverso do Espírito de mentira Se você tem o Espírito Santo Que é o Espírito de verdade E de qualquer forma Que você interpretar Que seja esse Espírito de verdade Que seja ele o Espírito verdadeiro Que seja ele o Espírito que te faz falar a verdade Você está bem acompanhado Meu irmão Eu fico feliz Em saber Que o Espírito Santo É a nossa melhor companhia Como é o mundo que você vive hoje? É bom? Ah, eu vou para a praia Eu me divirto Ah, eu como carne assada Ah, eu faço isso Ah, eu assisto programas Que me deixam sorrindo Programas de TV E comédias E isso e aquilo Eu me divirto Eu jogo minhas bolas Eu me divirto Essa diversão É natural Para o seu corpo Mas O bom mesmo É o consolo Da sua alma Ora Que felicidade Você ter a sua alma Consolada Em um mundo De aflições E dores A verdadeira paz A verdadeira paz Que você pode Usufruir dela Não é aquela paz Quando o mundo está em paz A verdadeira paz Que Deus te deu É aquela paz Que reina Dentro de você Quando o mundo Está em guerra Você pode Tentar explicar De todas as formas Quando Jesus disse Deixo-vos a paz A minha paz Vos dou Não vula dou Como o mundo A dar Ora A diferença É nítida Entre a paz Que o mundo Te dá E a paz Que Jesus Te dá Quantas pessoas Encontram paz Nos vícios Nos entorpecentes Pessoas Encontram paz Na bebida Nas músicas Paz 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 do mundo Mas uma coisa Eu te garanto Paz É Jesus Na sua vida Paz É Jesus Cristo Reinando Dentro do seu Coração Isso é paz Isso é ter Consolo Isso é ter Um espírito De verdade Habitando Dentro de você Nós falamos Aqui Há pouco Poucos dias Sobre o espírito De mentira Autorizado Por Deus Para que O rei Acabe Viesse a morrer Na guerra Mas Se Deus Pôde autorizar Um espírito De mentira Para falar Na boca Daqueles profetas Quanto mais Ele autorizaria O espírito De verdade Para falar Para falar Através de você O espírito Santo Para quando você Abrir a sua boca Só sair Verdades Só sair Certezas Só sair Palavras Que edificam A alma Ora Ora Irmão Você Precisa Desse Consolador Busque Ele Não está Restrito Apenas A um Ou dois Mas A nossa Bíblia Diz Que se nós O buscarmos De todo Coração Nós vamos Achá-lo Então Busque a ele De todo Seu coração Nesta noite E consiga Achá-lo Consiga Colocar-se A disposição Do espírito Santo Que é o mesmo Espírito De verdade E esse Espírito Testificará De Jesus Cristo Através Da sua Vida Este Espírito Vai te guiar Em toda A verdade Jesus Prometeu Isso Não são Meias Verdades Ah Eu concordo Com essa Parte da Bíblia Mas com essa Eu não Concordo Não Se você Tem o Espírito Santo Dentro De você Você Vai concordar Com toda A Bíblia Sagrada Você Vai concordar Com a Lei E com o Cumprimento Da lei Você Vai concordar Que pela Graça Você é Salvo Através De Jesus Cristo E você Vai entender Por Revelação Que esse Mesmo Jesus Virá Te buscar E não Vai demorar E que você Será raptado Dessa terra Antes da Grande Tribulação Ora Nós Vemos as Igrejas Pregando E se Preparando Para enfrentar A grande Tribulação Que virá Irmão A Bíblia Diz Nas Profecias De Apocalipse Que a Noiva Será Tirada Da Terra Antes Disso A Noiva De Jesus Cristo A Qual Nós Fazemos Parte E Todos Precisam Se Agarrar Nisso Nessa Promessa Precisam Fazer Parte Disso Será Arrebatada Da Terra Antes Que Comece A Grande Tribulação O Coronavírus Não Vai Ser Nem Cosquinhas Vai Ser Comparado A Uma Puga No Canto De Uma Unha Em Relação Ao Que Será A Grande Tribulação As Pessoas Falar Isso É O Começo Da Grande Tribulação Não A Bíblia Diz Que Na Grande Tribulação Os Homens Vão Procurar A Morte Não Vão Encontrar Ora Hoje Esse Vírus Mata Ele Não Atribula Ele Vem E Mata Mas A Profecia É Que Os Homens Vão Procurar A Morte De Tamanha Tribulação Que Vai Ser Acometida A Eles E Não Vão Encontrar Essa É A Minha Fé Essa É A Minha Confiança Isso Eu Quero Passar Para Você Porque Eu Sei Que Você Também Espera Que Algo De Bom Aconteça Na Sua Alma Não É Na Sua Vida Terrena Não Você Está Esperando Algo De Bom Para Sua Alma Pois Agarre De Deus Obtenha Hoje Esse Consolador Obtenha Hoje Essa Paz De Jesus Cristo Na Sua Vida Chega De Tribulação Chega Desses Pensamentos Obscuros Dessas Loucuras Que Te Acometem No Seu Dia A Dia Chega Desses Desejos Impuros Entregue Se A Jesus Cristo Meu Irmão O Que Está Faltando Para Que Você Faça Isso O Fim Está Próximo Os Sinais Mostram Que Ele Está As Portas Você Ainda Não Tem Esse Consolador Eu Não Acredito Eu Não Acredito Que Você Ainda Não Tem Está Na Hora De Buscar Está Está Na Hora De Prostrar Se Ao Pé Da Cruz E Que Uma Gota Daquele Sangue Puro Seja Derramada Sobre Você E E Te Te Lave E Te Limpe De Todo Seu Pecado De Toda Sua Culpa Você Pode Dizer Não Tem Mais Jeito Para Mim Isso É Satanás Falando Nos Seus Pensamentos Você Pode Dizer Ah O Irmão Fulano Alcançou A Benção Dele Eu Não Alcanço A Minha É Porque Deus Não Está Me Vendo Está Sim Tenha Paciência Que A Sua Hora Está Chegando A Sua Benção Já Está Pronta Às Vezes É O Seu Nível De Fé Que A Está Um Pouco Baixo Para Receber A Sua Benção Irmão Tenha Fé Agarre Se Aos Pés De Jesus Entrega Teus Caminhos Ao Senhor Confia Nele E Ele Tudo Fará Você Consegue Obter Essa Fé Amanhã Nós Vamos Contar Uns Testemunhos Reais Testemunhos Verdadeiros Que Aconteceram Com Nossos Irmãos Conosco E eu Sei que Você Tem Fé Eu Sei que Você Quer Alcançar E um Testemunho Estimula A fé Não é Verdade Então não Perca A Linha A direção Do Espírito Do Espírito Santo Feche Seus Olhos Por um Minuto E ore Comigo Senhor Jesus Cristo Nenhum Nenhum Ser Humano Por si Mesmo É Digno De Ti Mas Tu Senhor Podes Nos Tornar Dignos De Ti Através Da Tua Graça Através Do Teu Poder Através Daquele Sangue Derramado Porque Tu Nos Amas Senhor E nós Te Amamos Porque Primeiro Nós Fomos Amados Por Ti Nós Estamos Apenas Senhor Retribuindo Este Amor E agora Com Humildade Em nossos Corações Nós Queremos Pedir Que Tu Venhas Nos Dar O Bom Consolador O Espírito Santo O Espírito De Verdade Para Nos Guiar Em Toda A Verdade Senhor Pois Precisamos De Toda A Verdade Não Precisamos De Algumas Meias Verdades Mas De Toda A Verdade É O Nosso Humilde Pedido A Ti No Nome De Jesus Cristo Amém Você Está Pronto Então Receba Tome Posse Da Sua Benção Nesta Noite Sejas Tu Mais Uma Testemunha De Que Jesus Cristo Vive E Reina Dentro De Você Eu Não Sou Digno Mas Ele Veio De Graça A Mim Você Também Não É Digno Mas Ele Vai De Graça Até Você Não Porque Você Merece Mas É Porque Ele Te Ama Ele Quer Te Ver Bem Ele Quer Te Ver Saudável E Se Você Derramou Uma Lágrima Seja Essa Lágrima De Gratidão A Ele Seja Essa Lágrima O Que Ele Precisava Para Te Encher Nesta Noite E Você Vai Voltar A Nos Ouvir Amanhã Como Falamos Nós Vamos Trazer Alguns Testemunhos De Curas De Milagres Que Deus Já Operou Em Nós Para Que Assim Você Saiba Que Deus Está Presente Em Nossas Vidas Amém Então Volte A Nos Ouvir Amanhã A Partir Das Oito E Meia Da Noite Quando Estaremos Aqui Novamente E Nossos Cultos Como Vocês Já Sabem As Quartas Sextas E Domingo As 19 Horas E Nossa Escola Dominical As Oito Da Manhã Na Travessa Luiz Coutinho Número 990 Bairro Brasília E Também O Nosso Número De Telefone Para Contato 93 99207 3704 E Você Fala Diretamente Com Nosso Pastor Amém Deus Vos Abençoe Confie Nele E Ele Tudo Fará Deus Vos Abençoe Fiquemos Agora Com O Bom Consolador Quem quer ir Pois Jesus A Nova Proclamar Nos Antros De Afeição Miserias Maldito Cristãos Anunciai Que O Pai Quer Derramar O Bom Consolador O Bom Consolador O Bom Consolador Consolador Que Deus Nos Prometeu Ao Mundo Já Desceu O Rui De Proclamar Que Deus Quer Derramar O Bom Consolador Consolador No Mundo De Horror A Luz Luz Enfim Brilhou Que Reio Disse Pai As Sombras De Verrou Também O Nosso Pai Aos Seus Fieis Mandou O Bom Consolador Consolador Bom Consolador O Bom Consolador Consolador Que Deus Nos Prometeu Ao Mundo Já Desceu Oi De Proclamar Que Deus Quer Derramar O Bom Consolador 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 É o Consolador Consolador Traz A Salvação Aos Que Apressionou O Grande Tentador Dizem Que Venho Já Com todo o coração, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador, Que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu, Olhe de proclamar, que Deus quer derramar, o bom Consolador. Legenda por Sônia Ruberti